Bom dia, vamos a mais uma novidade aqui da Autoporte Voyage 2019 1.6 completo, roda de liga leve 15 polegadas, farol de milha friso cromado que carro lindo ele é na cor prata lindo 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 carro mostrar pra vocês um pouco da interna completo, kit multimídia, ar-condicionado, câmbio manual de 5 marchas ele está com 56 mil rodados vidro elétrico, trava elétrica, direção hidráulica e ar-condicionado porta-malas do Voyage é muito bom, tem uma litragem excelente e vamos ao motor, o motor dele é o motor 1.6, motor 1.6 flex esse carro anda muito bem e é muito econômico Voyage 2019 aqui da Autoporte maiores informações acesse nosso site autofortemultimarcas.com.br